Cara, com certeza, você já deve ter visto muita gente debatendo se os Weedry do FNAF 2 e os Classic do FNAF 1 são os mesmos animatronics. Mas também, você já deve ter visto muita gente debatendo se o Fredbear do FNAF 4 e o Golden Freddy também são os mesmos animatronics. Também, outra coisa, é que com certeza você já deve ter visto muita gente questionando o fato que Springtrap e Scraptrap são os mesmos animatronics, porém eles são completamente diferentes. A verdade é que todos esses animatronics que eu citei, eles são os mesmos, porém muita gente não acredita. E bem, isso é o que vamos falar nesse vídeo, animatronics que são os mesmos e você não sabia. Fato curioso, mas mais ou menos há um ano atrás, eu já fiz um vídeo só falando se os Weedry e os Classic são os mesmos. Se por acaso você não assistiu ou tem interesse, o link vai estar no card ou na descrição desse vídeo. Lembrando, se você gostar do vídeo e não quiser que esse canal acabe antes do tempo, não esquece de deixar o like, inscrever e compartilhar, porque isso ajuda imensamente esse canal. Beleza, bora começar com um debate mais popular e mais polêmico. Será que os Weedry e os Classic, eles são realmente os mesmos animatronics? Bem, a resposta para isso é sim, os Weedry e os Classic são sim os mesmos animatronics. Isso é um fato, um fato canonicamente confirmado. E não existe nada, nenhuma prova, nenhum argumento, muito menos uma fanfic mal escrita que possa desmentir isso. Isso, como eu já disse, é um fato canonicamente confirmado. Uma das provas é que na Custom Night do FNAF 2, os nomes deles estão escritos da mesma forma que está nas Custom Nights do FNAF 1. Outra coisa muito importante é que o nome Weedry foi o nome dado pelos fãs. O Scott, ele acabou gostando e oficializou esse nome, porque antes os nomes dos Weedrys eram só Fred, Bonnie, Tic e Foxy. Mesmo nome dos personagens do FNAF 1. Inclusive, tem um argumento maravilhoso vindo do pessoal que não acredita. Eles falam que o nome Weedry não cabe aqui, por isso que o Scott, ele abreviou. Mano, é sério isso? Top 10 piores argumentos da face da Terra. Não vem querer usar isso contra mim, não. Na história de FNAF, na cronologia dos eventos, os Weedry, eles surgem no ano de 1983, junto com a primeira Freddy Fazbear Pizza. E depois dos eventos do segundo FNAF, como está literalmente escrito no jornal da Sexta Noite, eles vão para um local menor e vão utilizar os animatronics antigos. No caso, são os Weedry. Então, a Fazbear acabou consertando os Weedry, utilizando peças novas. Assim, eles foram arrumados e viraram os Classics, lá do primeiro FNAF. Uma outra coisa é que a Alma, ela continua no animatronic. Ela não saiu, ela continua lá, é isso. Porém, acontece que o pessoal fala, mas cara, eles não são parecidos. Como é que eles podem ser os mesmos se eles não são parecidos? Porém, uma coisa que você precisa ter em mente é que o Scott, ele fez muito redesign. Ele mudou a aparência dos animatronics. Esse é um caso válido para os Weedry e para os Classics. O Scott, do FNAF 1 para o FNAF 2, acabou mudando a aparência deles. Então, é isso, cara. Não tenho que debater contra. Os Weedry são sim os Classics. E isso é um fato canonicamente canônico, você querendo ou não. Agora, bora falar de um que é tão polêmico quanto os Weedry e os Classics. Bora falar se o Fredbear e o Golden Freddy, eles são os mesmos animatronics. Bem, a mesma coisa que eu falei para os Weedry e para os Classics, vai valer aqui. A resposta é sim. Fredbear e Golden Freddy também são os mesmos animatronics. Isso é um fato canonicamente canônico, eu acho que você já entendeu. Cara, isso era algo que todo mundo deveria acreditar. Afinal, na Ultimate Custom Night, existe a prova suprema que confirma que sim, Fredbear e Golden Freddy são a mesma coisa. Afinal, quando você pega o Golden Freddy e coloca ele no level 1, junta 10 moedas e usa a Death Coin nele, ao invés dele sair da partida, ele vai virar o Fredbear e vai te dar um Jump Scare. Quer prova maior do que isso? Mas é óbvio, o pessoal fica inventando prova e argumento sem sentido para tentar desmentir um fato. O pessoal fala que a gravata e a cartola do Fredbear é roxa, enquanto o do Golden Freddy é preto. O pessoal fala que o Fredbear... O pessoal usa argumento de dedo. Mano, dedo virou argumento agora? Uma coisa que eu preciso relembrar é o fato que Golden Freddy foi o animatronic que mais sofreu com os redesigns do Scott. Porque do FNAF 1 para o FNAF 2, o Scott mudou a aparência dele. Assim nascendo o Weedery Golden Freddy. E do FNAF 2 para o FNAF 4, o Scott mudou de novo. Assim nascendo o Fredbear. Tanto que a cartola, as cores da cartola e da gravata, também fica nisso. Fica mudando de roxo para preto. Mas se você quiser uma outra explicação, pode ser que... Depois da mordida do Fredbear em 83, ele não foi mais utilizado, ficou envelhecendo. E aí as cores foram desbotando, perderam as cores. Mas como eu falei, cara, Golden Freddy sofreu muito com o redesign. Na história, em questão de cronologia, o Fredbear é um dos primeiros animatronics a surgir na história de FNAF. E óbvio, no ano de 1983, ele foi o responsável pela mordida na criança chorona. Então, depois disso, o Fredbear, ele não é mais utilizado. Ele vai envelhecendo, enferrujando, perdendo as cores. E a gente começa a chamar ele de Golden Freddy quando ele começa a ser possuído pelas almas. Inclusive, uma outra teoria que também confirma que Fredbear e Golden Freddy são os mesmos, é a teoria Golden Buff. Então, cara, Fredbear e Golden Freddy serem os mesmos animatronics é um fato. É um fato canonicamente canônico e não existe nada, absolutamente nada, que possa desmentir esse fato. Mas agora, pra encerrar, bora falar do Springtrap e do Scrap Trap. Bem, aqui todo mundo sabe que eles são o mesmo personagem, William Afton. Porém, muita gente sempre questiona o fato do porquê os dois são tão diferentes, sendo que são os mesmos personagens. Na história, William Afton acaba se tornando o Springtrap, sendo uma espécie de híbrido entre humano e animatronic. E depois dos eventos do terceiro FNAF, com o incêndio e a destruição da Fazbear Frights, o Springtrap, ele acaba ficando todo destruído e ele acaba se remontando, ele acaba virando o Scrap Trap. O negócio é que muita gente sempre fala que os dois não são parecidos. Até mesmo se você comparar os dois, você vai ver que não tem muita semelhança. Até mesmo se você mentalmente tentar quebrar o Springtrap, ele não vai ficar parecido com o Scrap Trap. E isso é o que muita gente reclama e fica em dúvida. Muita gente teoriza que o William pode ter trocado de traje. Porém, tecnicamente falando, não tem como, porque o William está preso ali dentro do Springtrap. Muitas pessoas também falam que a ideia original do Scott era utilizar o Dark Springtrap, que aparece lá em FNAF Sister Location, uma versão do Springtrap toda queimada. Que, tecnicamente falando, fazia bem mais sentido do que fazer o Scrap Trap. Acontece que a verdade para o William Nefton ter essa aparência no FNAF 6 foi porque isso foi mais um redesign que o Scott Carlton acabou fazendo. O Scott, ele acabou mudando a aparência do Springtrap. No caso, isso acabou criando o Scrap Trap. Fato curioso é que muita gente sempre dizia que o tamanho e algumas proporções do Springtrap não fazia muito sentido para ter uma pessoa ali dentro. E quando o Scott, ele fez o Scrap Trap, ele meio que arrumou algumas coisas para realmente dar a impressão que tinha alguém ali dentro. Porém, como eu disse, e de acordo com a opinião de muitas pessoas, não ficou muito legal e muita gente preferia o próprio Springtrap no FNAF 6. Então, cara, é isso. Os Weeders são os classics, o Fredbear é o Golden Freddy, e o motivo do Scrap Trap ser todo estranho assim no FNAF 6 é porque foi mais um redesign do Scott Carlton. Essa é a verdade que você precisa ter em mente. Olha, eu falo que foi redesign, mas todo mundo sabe a verdade. A verdade é que o William Nefton, ele é um péssimo motorista de carro. E aí E aí E aí E aí E aí